E aí, amiguzinho youtuber, beleza, aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Alan Wake, continuando aí o nosso detonado, agora é a parte número 5 galera, então, vamos lá, vamos que vamos aí, continuar essa aventura épica e sinistra né velho, beleza, vamos que vamos. Belezinha, recebemos aqui uma ligação do nosso, entre aspas aí, melhor amigo puxa saco, que é o Barry né velho, vamos lá, que é o agente do Alan né, Alan Wake, vamos pegar esse manuscrito aqui, como eu falei nos vídeos anteriores, por favor pausem o vídeo pra poder ler os manuscritos, beleza, E aqui a nossa melhor amiga de verdade é isso aqui ó, a luz Olha só o cara que tem aqui, nossa aqui é da onde a gente veio né, essas caixinhas vermelhas aqui é a salvação pra gente cara, beleza, só bateria e munição de pistola, Pessoal que tá acompanhando aí o detonado, não esqueçam de avaliar o vídeo clicando no gostei e adicionando o vídeo aí aos favoritos, beleza, Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal galera, muito obrigado aí pelo apoio de sempre, Vamos aqui explorando a Floresta do Mal Tá, aqui tem aquelas flechinhas amarelas né, significa que tem aqueles baúzinhos né, com itens bem importantes aqui pra gente pegar, E aqui vai ter, vai ter eu acho que uma shotgun, no canto aqui da tela, vamos lá véi, puta bagulho é sinistrão hein, mano, meu Deus, socorro véi, ó, vai, até por cima aqui, merda, Só bem mano, só bem, quando ele pega a outra arma ele já seleciona, então toma cuidado aí, beleza, não vou esquecer, E deixa a arma né, as shotguns aqui é bom pra gente usar naqueles, aqueles caras, os maiores né mano, aqueles mais fortes entendeu, Ali na frente a gente vai pegar outras opções melhores aí, mais fortes também, como os sinalizadores né, Que é tipo uma, tipo um, como que eu vou falar, é sinalizador, só que a gente joga com a mão entendeu, Tem um revólver de, 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 de sinalizador, e tem aqui o, eita, apagou a luz cara, pra apagar a luz o bicho pega hein, E tem, opa, opa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, deixa eu vazar aqui véi, ah filho da mãe, carai pegou ainda véi, seu puto das trevas, Não precisa ficar recarregando também sempre, beleza, só quando precisar mesmo, tinha três caras ali de boa, Chegue a Lover's Peak, ponto de controle atingido, beleza, beleza cara, só que a gente tem que ir nas manhas do gato, tá ligado, Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar nesse canto, mais um manuscrito, Tranquilão Opa, já vi um caminhão desse em algum lugar hein, mano Cara, eu odeio ficar no meio dessas florestas véi Olha mano, o calafreio que a gente sente cara, meu Deus Opa, 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 a luz tá aqui em cima véi Meu Deus do céu, que isso cara, olha só cara, mais um pouco de shotgun Beleza, toda luz que a gente passa dá um save né, dá um checkpoint, por isso é bom sempre a gente correr pra luz e depois tentar passar a parte aqui, tentar avançar ali em direção ao objetivo Fui cara, foi, 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 ai meu Deus, filha da puta Ah, esse aqui é mais forte ó Tá vendo Eita porra Caralho, mano Nossa, morreu muito simples cara Será porque foi, nossa, acho que eu tomei aquela marretada, foi quase todo sangue mano Que merda mano Caralho Ainda bem que eu dei checkpoint aqui mano Não adianta, não pode ficar parado véi Não pode ficar parado galera Se querer brincar com o cara da marreta aqui ó Opa, agora eu to ligeiro hein Caralho véi Então vem, então vem Então vem e vamos ter que enfrentar que o bagulho tá longo ali Beleza Fui querer Eita Caralho tem mais aqui véi Eita, seu puto Olé Puta Vou ter que mandar os caras pro inferno de novo, tá ligado Boa Caramba, tinha esquecido que aqui tinha um gerador mano Malandrovski Beleza Mais um manuscrito Tá, ali tá explicando quando a gente encontrou o símbolo da tocha né Que é Onde tem os itens né, que eu falei lá do baú Caralho sinistro hein mano Quando a mata começa a fechar assim velho Que isso mano Camiseta véi Pish Olha o nevoeiro, olha o nevoeiro véi Pronto Caralho que Ah, fala sério né mano Caralho, que apelação velho Caramba Nossa Nossa mano Tá foda hein Não, não é possível Que isso Ah, tem essas frases também né Não Cara O que que eu vim fazer aqui mano Puta Eu não posso ficar enrolando galera Tem que ir direto pro objetivo Tá vendo As vezes a gente tem que usar luz só pra espantar Pronto Pronto Tem algumas partes do jogo que a gente não pode ficar enfrentando toda hora, tá ligado Cara Deixa eu ver o que tem aqui no fundo Aqui mano Caralho Caralho Que bobo sinistro mano Caralho 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 Não tem problema. Chegando na luz, é só a gente ficar esperando aqui pra recuperar o sangue, beleza? Vamos lá. Caralho, truta! A chegada de... Tá. Ah, não. Nem... Nem apertei aqui pra mostrar. O Agent Nightingale não queria estar em Bright Falls. A gente vai pegar o teleférico agora, né? É, eu poderia ter usado a espingarda, né, mano? Mas eu não tô querendo usar agora não, porque... Eu gosto de usar só quando o bicho pega mesmo. Tudo bem, o bicho pegou ali, né? É que às vezes a gente fica pensando, pô, eu vou correr até a luz. Nossa, mas tem um cara com uma foice que ele dá, tipo... Três hits, cara. Ele bate três vezes, mano. Merda! Eita porra... Eita porra... E aí está o círculo estrador, né? Bom, lá a gente tem um sinalizador aqui. Bom, agora a gente vai dar um suporte para ele, né? O filho da mãe deixou a gente sem arma. Bom, atira ele aqui, ô, arrombado. Puta, que pariu. Ah, porra! Ah, mano. Caralho, me dá uma arma aí, ô, seu arrombado. Deixa eu pegar aqui. Não, primeiro eu vou usar os que eu tenho, depois eu pego. Vamos ter que segurar eles enquanto ele abre ali, né? Caralho, o que esse cara está fazendo aqui? Caralho, ele entrou na luz, velho. Que arrombado, mano. Tá, vai logo, vai. Vamos embora. Peraí que o bicho vai pegar é agora. Mano, eu acho muito louca a movimentação desse jogo, tá ligado? É bem fluida, velho. É bem fluida, velho. Rápida, né? Tá, não vamos pegar agora não. Vai, vai. Dê-me a arma de perfeito, eles vão vir. Não vamos pegar isso. Não vamos pegar isso. Não vamos pegar o programa, Wake. Atira ali, ó, arrombado Olha que vesgo, mano Puta que pariu Caralho, tem mais ainda Puta, pegou, velho Boa Let's cut the act now Where's my wife? I knew you were gonna say that I read it all before You're a hell of a writer Congratulations You're gonna bring about something glorious and terrible Once we get you some, uh, proper editorial control What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript Or she's gonna suffer bad You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry Now, come back here I swear I'll kill you if you heard Alice Do you hear me? Come back here Haha, agora que eu peguei a arma o cara vazou, né? And he wanted the manuscript because he thought it held some magical power But I had no manuscript to give him I had to go back to Barry and figure out my next move Beleza Pegamos aqui mais alguns itens Eu já ia falar uma erva vermelha aqui pra gente pegar Hehehe Força do hábito Hehehe Thank you Vamos que vamos, cara Vamos que vamos Caramba, tem quatro sinaliza... Ah, tem mais um aqui Maravilha Munição Ah, ganhamos 20... 20G ali, você viu? Mano, quando a floresta começa a fechar, a mata começa a fechar em cima de você E dá aquele nevoeiro O controle dá umas tremidas, malandro Hehehe O Brioco Trinque, hein, mano Caralho Dá uns calafriu, dá... Olha lá, ó Ó o nego passando ali na frente Caramba, mano Zica Nem vou ali pra lá porque não... Não é objetiva, né? Que isso aqui? Ah, tá Aqui vai ter umas armadilhas De urso Falando em Resident Evil 4, né? Aqui, ó Que nem as armadilhas que tem no Resident Evil 4 também Só que tem que aqui Elas ficam brilhando, né, mano? Mesmo assim, a gente acaba caindo em algumas Nessa merda Vamos tentar passar do lado De boas Tem umas... Tem umas escondidas, né? Ponto de controle é do outro lado Essa porra, velho Eita Caralho, velho Olha Mano, não tive que fazer, mano Apareceu três do lado, velho Caralho Caramba, que zique, hein? Joga o bagulho, mano Caralho Que demora, velho Ah, o maluco já tá cansado, velho Pô, tá indo pro lugar errado Fudeu Eita 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 Caralho, que tenso, mano. Deixa eu pegar um negócio aqui dentro primeiro. Não, eu queria pegar nada, cara. Tem que ligar aqui primeiro, velho. Pronto. Antes de encerrar, vamos pegar aqui o negócio aqui dentro. Caralho, o bagulho é tenso. Tô falando que esse jogo é tenso, mano. Vou pegar a munição. Bom, é isso aí, galera. Vamos chegar aqui ao final de mais um vídeo. O vídeo número 5 aí do Alan Wake. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar aí, clicando no gostei, adicionando vídeos favoritos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!